Olá pessoal, sou o Ricardo Gonzalez, Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui na sede da revista Padaria 2000 para realizar umas receitas de pães internacionais e alguns de minha autoria. Sou o Grand Chef de Boulanger Cordão de Prata, de 2015, e trarei para vocês aqui quatro receitas. Uma de pão italiano, elaborado com tomate e páprica, um pão muito bacana, que ao final iremos fazer uma brusqueta com uma caponata. Na segunda receita faremos também um babaguete típica de Viena, na Áustria, com um pão de leite, uma massa macia, um excelente também para a gente servir com sanduíches e até com uma manteiga, um pãozinho bem macio. Farei também um pão integral com caqui, aveia e passas. Um pão fofo, uma massa doce, passarei para vocês a técnica da massa doce. Também um pão naã indiano, elaborado com iogurte, com manteiga, uma massa bem macia também, que ao final elaboraremos também um sanduíche doce com canela, passas e banana. Então iremos começar agora a baguete de Viena. Baguete vienoase de leite, uma massa macia. E a massa macia tem como característica uma porcentagem não tão grande de gordura na massa e uma porcentagem também não tão grande de açúcar. A gordura e o açúcar são dois ingredientes que costumam causar algum problema na fermentação. Quando em excesso, o açúcar tende a acelerar a fermentação. Já a gordura, quando em excesso, ela costuma, principalmente, fazer com encapsular o fermento de uma maneira e dificultar que esse fermento tenha o início da sua brotação. Então o que a gente vai fazer é essa esponja. Nós vamos fazer uma esponja aqui para poder criar uma colônia de fermento aqui, fora da massa, para que essa colônia de fermento dê força ao fermento, para que quando ele entrar na massa, encontrar a manteiga e encontrar o açúcar, ele dê força para poder a massa seguir um caminho. bacana, tá? E a gente tem uns pães, principalmente, com uma boa consistência. Isso é importante. Então, nessa receita específica da Baguette Vianoise, a gente tem aqui, base de um quilo na receita, nós vamos colocar 330 gramas de farinha de trigo branca, vamos utilizar aqui 10 gramas de fermento seco instantâneo e uma quantidade de líquido suficiente para hidratar essa farinha de trigo e que a gente calcula sempre em torno de 10%. Então, eu vou usar aqui 330 gramas, o meu líquido aqui no caso é o leite. A massa macia, em geral, tem como líquido água ou leite, podendo ser uma mistura das duas, ou água ou leite, tá? Mas aqui, no caso dessa Baguette, vamos usar o leite, que o leite amacia e atua como amaciante, além disso, enriquece a nossa receita. Então, vamos pegar aqui, misturar inicialmente aqui o fermento com a farinha, tá? Pegamos uma colher aqui e misturamos bem isso aí, tá? Aí vamos agora adicionar a essa mistura dos secos aqui, iremos adicionar a nossa parte líquida, que seria, no caso, os 370 gramas de leite da receita. Feito isso, pessoal, é só misturar isso aqui, muito bem homogeneizar essa mistura, tá? Misturar bem, puxando bem embaixo, para poder homogeneizar bem essa mistura. Essa mistura aqui é a nossa esponja, que é muito importante, como falei, na questão de a gente obter uma consistência melhor nas nossas massas. Pães feitos com esponja nos trazem resultados, assim, muito melhores, um padrão melhor nos nossos pães. Principalmente os de massa magra, tá? Como o caso dessa Baguette que nós estamos aqui fazendo agora, tá? Então, misturamos aqui isso aqui bem. E essa quantidade aqui de mistura, nós vamos cobrir essa mistura e vamos deixar ela descansar por 30 minutos. A temperatura ambiente, 26 graus. A primeira parte que a gente já tinha feito é a esponja, tá? Que na massa macia também é... Ela não é obrigatória, ela é facultativa, mas se você fizer essa esponja, com certeza seus pães terão uma consistência melhor, um resultado melhor. Ela descansou coberta por 30 minutos. Eu vou retirar aqui meu plástico, tá? E o objetivo dessa esponja, eu já falei qual era, é exatamente dar consistência e fazer com que o fermento crie uma colônia aqui na massa sem a interferência da manteiga que tá aqui e do açúcar que tá aqui de fora. Isso vai dar um resultado bem melhor na nossa massa. Próximo passo nesse tipo de receita é a gente identificar se ela tem ovos e se ela tem o açúcar. Pergunta que a gente vai fazer. Essa receita leva ovos, leva açúcar? No caso aqui, leva. E aqui, a gente então vai utilizar agora um ovo aqui pasteurizado e claras pasteurizadas, tá? Essa utilização da clara e do ovo pasteurizado nos traz aí um resultado melhor no padrão do produto final, além do que nos dá mais segurança. Vou pesar aqui a quantidade certinha de claras, tá? Na receita. Você vê que a clara é bem líquida e vamos acrescentar. É importante saber que essa clara assim, pasteurizada, nos traz assim uma higiene maior do produto e também um resultado mais consistente, um padrão melhor, tá? E além de evitar o desperdício. O que a gente vai fazer aqui também é o seguinte, é importante falar para vocês que como a gente quer esse pão para sanduíche, a gente deve colocar clara, tá? Usar ovos, mas colocar clara. A clara é importante para dar estrutura a esse pão. Como o pão vai receber um recheio, a gente vai utilizar esse pão para sanduíche, eu coloquei ovos pasteurizados e claras aqui pasteurizadas, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, misturar os ovos pasteurizados com a clara pasteurizada, tá? E acrescentar junto aqui o nosso açúcar da receita, tá? Tá aqui, ó. Acrescentei o açúcar da receita, eu vou misturar esses ingredientes. Feito isso, gente, Próximo passo aqui é acrescentar essa mistura de ovos com o açúcar, o ovo pasteurizado, a gema pasteurizada e o açúcar na esponja já crescida, tá? Procurando puxar bem todo o açúcar que ficou no fundo da bacia. Feito essa mistura, o próximo passo agora é homogeneizar essa esponja, tá? Vai virar uma espécie de uma coalhada, uma massa coalhada, isso é normal, tá? A gente mistura isso aqui e essa mistura coalhada a gente vai acrescentar no fundo da batedeira. Então aqui nós estamos com a nossa batedeira, vamos acrescentar essa mistura coalhada no fundo da bacia da batedeira, tá? Aqui puxando bem todo esse final aqui que ficou no fundo. Isso visa facilitar a mistura dos ingredientes sem forçar muito a nossa batedeira, nosso mixer no momento inicial. no momento da mistura dos ingredientes, que é a primeira fase. Agora o que iremos fazer? Misturar o que sobrou de seco, que foi o sal com a farinha. Vamos misturar bem o sal com a farinha aqui até incorporar. E essa mistura de sal com farinha nós vamos acrescentar na batedeira madeira toda ela e ao final vamos vir com quase a totalidade do nosso leite. Esse leite, gente, de preferência é bom que esteja gelado, tá? Porque a massa de leite do pão de leite ela costuma acelerar demais. Então, se vocês estiverem principalmente trabalhando com uma macera industrial, tomar muito cuidado com as massas de pão de leite, tá? O leite realmente nesse tipo de massa dá uma acelerada boa. Então, a gente tem que segurar um pouquinho essa massa usando o líquido gelado se for preciso. Então, agora o próximo passo eu vou misturar os ingredientes a velocidade baixa, 3 a 4 no máximo. Para quê? Até encontrar o ponto da minha massa, tá? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o ponto que eu atingi dessa massa macia, tá? Vocês podem ver que é uma massa bem firme, tá vendo? Uma massa macia mas firme, ainda bem firme. É esse ponto que eu quero que eu vou modelar baguetes e eu preciso dela um pouco mais firme, tá? E vou dividir essa massa minha aqui em dois pedaços, tá? Semelhante. Para desenvolver um pedaço de cada vez ali na minha batedeira. importante mais uma vez salientar que a manteiga ficou de fora. Manteiga vai ser colocada aqui no final, da metade do desenvolvimento para o final, para evitar que a manteiga encapsule o fermento. Então aqui agora nós vamos desenvolver essa massa que naquela maceira industrial seria em velocidade 2 por 4 a 5 minutos. Na batedeira caseira artesanal stand mixer nós vamos usar aqui velocidade 6 a 8. E vamos desenvolver essa massa aqui por 4 a 5 minutos acrescentando metade dessa manteiga na metade do tempo de desenvolvimento ou seja quando der 2 minutos e meio a 3. bom, eu vou acrescentar então metade da minha manteiga a essa massa e bater aí mais 2 minutos pronto, atingindo o ponto da massa a gente verifica que é uma massa bem elástica macia não tão pegajosa pelo seguinte porque a gente quer uma baguete para modelar eu vou pegar essa massa vou colocar aqui na minha forma se a gente estivesse fazendo ali na a macera era velocidade 2 durante 4 a 5 minutos na metade desse tempo incorporaria a manteiga como a gente fez aqui então vou cobrir aqui vou deixar relaxar durante uns 10 minutos a 15 e já vou passar para dividir e modelar essa massa em forma de baguete continuando a nossa receita da baguete de leite depois de divididas as peças pesadas e divididas a gente pesou peças de 180 a 210 gramas aqui tem peças de 210 gramas eu vou ensinar agora a modelagem manual dessa baguete aqui baguete que modelamos na modeladora e aqui eu vou ensinar a modelagem manual a gente faz um oval aqui traz essa parte traseira aqui até dois terços da massa e aperta na emenda aqui na emenda e traz esse biquinho aqui para dentro o que a gente está fazendo? está incorporando ar aqui aqui nesse pedaço vamos fazer isso três vezes até aqui dois terços sempre tem que deixar uma bordinha do lado de cá aqui tem que ficar sempre um tá? empurramos na emenda e biquinho para dentro fazemos isso três vezes trazemos aqui sem apertar essa parte aqui aqui a gente está incorporando o ar terceira vez fico para dentro e essa parte aqui agora a gente corre lá em cima e sai fechando tudo numa linha só tá? a gente tem a nossa peça aí tá? como essa baguete aqui eu vou dar uma explicação para vocês essa baguete a gente não vai afilar muito as pontas dela então não tem necessidade de afinar muito aqui tá? então mesmo trabalho aqui atrás trago aqui dois terços aperto na emenda biquinho para dentro puxo aqui dois terços na emenda biquinho para dentro na terceira vez na emenda se sobrar um biquinho aqui para dentro e essa parte aqui a gente puxa cá em cima fechando apertando só na costura sem procurar tirar esse ar que já está incorporado nessa massa tá? a gente puxa aqui ó é uma modelagem típica também de cachorro quente tá? um cachorro quente agora a gente vai rolar essas baguetes aqui na bancada com praticamente nenhuma farinha tá? que a farinha não pode estar presente se não ao invés da massa rolar ela vai ser arrastada a gente vai procurar dar um formato cilíndrico nessa baguete trazendo as mãos aqui da metade do centro para fora enrolando a baguete e não vamos dar afinar muito as pontas tá? a baguete vai ter que ficar com essas pontas assim mais nesse formato aqui tá? costura para baixo vamos colocar na assadeira previamente untada ou rola para não grudar do meio para fora três a quatro puxadas tá? até a gente estender o tamanho aí de baguete proporcional essas baguetes vão descansar agora aqui em torno de uma hora tá? uma hora uma hora e vinte aqui pessoal nossas baguetes crescidas já baguetes de Viena nós vamos agora finalizar essas peças vamos fazer primeiramente os cortes imediatamente em seguida vamos pincelar com bastante cuidado a nossa clara gema de ovo tá? em cima desses pães o corte pessoal é feito nesse sentido assim tá? paralelo um ao outro número de quatro a cinco e nós vamos levar essas peças pra assar no forno de lastro a 160 graus por em torno de meia hora de 30 minutos 25 a 30 minutos no forno turbo 180 graus por 18 a 20 minutos tomando cuidado pessoal pra na lateral aqui não deixar que que escorra muita gema aqui pra não ficar as marcas de gema escorrida procurando aqui dar um fazer um trabalho bem caprichoso e pincelando as peças por igual em toda a sustenção tá? esqueci de falar que no início podemos dar um vapor uma injeção de vapor nesses pães tá? tanto no lastro quanto no no turbo uma injeção só é o suficiente temos aqui então ao final o resultado dessas baguetes de viena tá? são pães aí cascudinhos tá? bem gostosos aí pra se fazer um sanduíche a casca bem firme são pães de leite com a casca crocante e perfeitos pra excelentes sanduíches tá? tá?